Another year over, a new one just began Como é que era o teu Natal quando eras criança? Tu gostavas de estar ali ao pé da árvore de Natal, à espera dos presentes? O meu Natal era como o aniversário, tipo uma semana antes eu já não dormia Eu contava os dias, mãe, já só faltam dias, já só faltam três dias, era uma maluquice E tu mãe, contava-te contos de Natal? Ela ensinou-me várias histórias, a menina dos farrapos velhos, o macaco sem rabo, Cinderela Lembro-me do Cavaleiro da Dinamarca, por acaso essa historinha marcou-me porque ele regressou, creio eu, na altura do Natal Quando me levava, quando me levava muito e etc, e por acaso gostei muito Há um ditado que diz que quem conta um conto acrescenta-lhe sempre um ponto Se tu pudesses modificar alguma história de Natal, o que é que tu alterarias? Eu tirava as coisas menos boas, aqueles problemas sempre dificultam E depois o Pai Natal já não vem, e as reinas não chegam a tempo, e qualquer coisa assim Ficava só um final, uma história feliz Mas o meu forte mesmo é cantar para adormecer